Baxa, eu tava numa missão aqui de fazer a Tuxita e Yama, não sei o que lá, diabo é Aí eu descendo aqui na cachoeira, nas cataratas do rio Jaguari Quando eu entro, avisto um indivíduo ali, eu falei, é balde rápido Cheguei no derby escamando uma milhão Do nada veio uma noiada e pinando o cus Só deu uma pena que o papo tava com uma fruta na mão, mano, não quero nem saber, meu culpado Ah, mano, por que, velho? O que que eu fiz, mano? Eu tava com uma fruta tentando guardar e veio um balde rindo de merda E me mata, mano, minha fruta tentando guardar Velho, se foi você que me matou, mano, se você mesmo, por que, velho? Tomara que você morra e vai pôr e perdo! Morra e vai pôr e perdo! Seu merda! Palde rindo de merda! Seu palde rindo de merda, se tu tiver nesse vídeo, morra e vai pôr e perdo!